Ela tem uma carreira de muito sucesso e uma paixão pela gastronomia que ela soube transformar numa vocação. Além disso, ela vem de uma família maravilhosa com sete irmãs. Uma família que já começou combinando tempero e arte desde cedo. Dani França Pinto. Querida, que bom recebê-la aqui. Prazer, todo meu. O que a gente vai ter hoje aí? Minha ideia era trazer pra você uma receita que misturasse a sopisticação e ao mesmo tempo fosse uma coisa acessível, simples e fácil. As pessoas podem fazer em casa, ingredientes que a gente encontra no dia a dia. Muito legal. Enfim, espero que você goste. Nossa Senhora, tenho certeza que eu vou gostar. E ó, tem muito mais coisa pra gostar porque tem música, você sabe disso. Uma das irmãs da Dani é uma cantora que é uma das mais admiradas e cultuadas do Brasil. Não poderia haver combinação melhor, com mais tempero e mais arte, do que a de Dani França Pinto com sua irmã inseparável, Suzana Salles. O que é que você vai cantar pra gente hoje? Inspirada aí no prato da Daniela, a gente vai cantar uma que é que eu e o Paulo Padilha, meu parceiro, nós fizemos em homenagem a São Pedro, que é a festa de São Pedro, uma festa maravilhosa dos pescadores, obviamente. A gente sai em procissão de barcos, então a gente fez uma música para essa festa. E você, vai perder? Não vai, né? Então não sai daí que o negócio hoje tá delicioso. Eu acho que sofisticado é alguma coisa que tem bom gosto e ao mesmo tempo seja acessível. Eu acho que isso é uma palavra de ordem hoje em dia na gastronomia, que é com ingredientes simples, mas frescos. A gente consegue um resultado maravilhoso. Eu espero que vocês adorem. E o que você vai fazer, mana? Então, eu vou preparar um peixe. Hoje eu vou usar o robalo, mas é uma receita que, na verdade, pode usar o peixe que tiver mais fresco e acessível lá onde você for comprar. Isso. E é esse peixe, ele é grelhado, servido com uma musseline de banana da terra, bacon e um molho, uma espuma de capim santo e leite de coco. O sofisticado e acessível tá nisso. Escolher essa receita porque eu acho que qualquer um é capaz de executar com galhardia e fazer um bom prato. Eu também. Você também. Então, aqui a banana da terra. Uou! E aqui o nosso peixe. E azeite agora? Sim, vou colocar um tiquinho de... Peixinho bonito no centro da mesa. Palmeira, palmeira, meu palmeiral. Essa música é um clássico dos pescadores de Paraty. Sim, em homenagem a eles. Quando eu comecei a pensar na receita a fazer, que era o simples e sofisticado, eu acho que Paraty resume isso, simples e sofisticado. Meu primeiro pensamento foi pra lá. Foi pra Paraty mesmo. E aí que veio a ideia, então, de usar um peixe, essa coisa do frescor. Mas o meu pensamento primordial pra essa receita foi Paraty, sim. Acho que esse frescor da comida caissara, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Tá. Esse peixe eu já temperei antes. Tá. Com azeite, sal, pimenta e limão caipira. Mais ou menos cinco, seis minutos. Tá. Desse primeiro lado. E aí a gente vai virar. Já tá com uma cara, hein, mana? É rápido. Eu tô entendendo. É simples e sofisticado. E agora eu vou entrar com o bacon. Tá certo. Certo? E agora eu tô amassando aquela banana. Aqui tô amassando bem. E veja agora. Boa. É importante o sal. Pequena quantidade. Porque, na verdade, o sal, ele vai abrilhantar. Ele vai florescer o doce da... Fazer um contraponto com o doce da banana. Pimenta dedo de moça. Sim, senhora. Picadinha. Aham. Ok. O nome desse corte sofisticado e elegante é Brunoise. Quando corta esses cubinhos bem pequenininhos. Brunoise. Brunoise. Mas eu não vou ser capaz de fazer tão bom assim, hein? Vai. Vou? Melhor. Melhor. Aí a gente troca. Eu canto e você cozinha. Mas pra eu aprender, eu tenho que ficar uma oitava abaixo. Que nem você faz quando canta. Em vez de fazer... Maria, põe o barco na água. Maria, põe o barco na água. Põe o barco na água para navegar. Nossa! Viu? Invertemos. Deu certo, hein, mana? Uma frase e um seguro. Eu quase não segurei o final. A paixão pela gastronomia e pela comida, eu acho que é um bicho que picou minha família inteira. Assim como a música. Porque eu acho que são duas coisas que sempre andaram muito juntas e próximas de todas nós. Então aqui tá pronto. Está pronto. Companheirada, é hora da partida. Deu meia-noite, o galo já cantou. Será que a gente consegue cantar em duas vozes também? Assim. Adeus, querida, vou embora. Querida, não chora. Querida, não chora. Adeus, querida, vou embora. Querida, querida, não chora. Querida, não chora. Arrasou, hein? A minha irmã é cozinheira, mas é cantora. Não, lá em casa, se não sabe cantar, é bullying na certa. Eu acho que tanto a comida quanto a música são expressões genuínas de afeto pra mim. Acho que elas falam ambas direto ao coração, assim. Acho que alguém com fome fica mal-humorado. Eu acho que alguém que não tem bom gosto musical eu também desconfio, porque são duas coisas que eu acho que falam muito ao coração. Todo mundo se alimenta, todo mundo gosta de música. Eu posso não gostar de teatro, mas de comida e de música, eu acho impossível não gostar. Eu acho que elas caminham muito próximas, assim. Olha, eu tô chegando ao final aqui da minha receita. Opa! Mana, mas então antes de terminar, deixa eu cantar o São Pedro pra você. Opa, eu vou adorar. Samba de São Pedro. Vou adorar. Oba! Posso cantar também? Daqui? Pode. Aqui, tá certo. Vai cantando daí. Daqui de cima eu vejo tanta gente Vejo todo um continente Daqui de cima eu vejo o mar O mar unindo o céu com o horizonte Alvorada anunciando Que meu dia vai chegar Não vou arrasando Vejo o porto Vejo o povo aclamando Todo cais a acenar Canta gente Santos, barcos enfeitados A comemorar No mastro a flor de seda colorida Desprendendo suas fitas Só pra me homenagear Vejo todo o universo Vejo todo o universo Sou eu que abro o céu Sou eu que abro o céu Pra gente entrar Por isso se a chuva Um dia te molhar Eu sei que você vai me perdoar Daqui de cima eu aprendi a chorar Daqui de cima eu vejo tanta gente Vejo todo o continente Daqui de cima eu vejo o mar O mar encontra o céu no horizonte Alvorada anunciando O meu dia vai chegar Não vou arrasando Vejo o porto Vejo o povo aclamando Todo cais a acenar Canta gente Santos, barcos enfeitados A comemorar No mastro a flor de seda colorida Desprendendo suas fitas Só pra me homenagear Vejo o mundo nessa flor Vejo todo o universo Sou eu que abro o céu Pra gente entrar Por isso se a chuva Um dia te molhar Eu sei que você vai me perdoar Daqui de cima eu aprendi a chorar Daqui de cima eu aprendi a chorar Daqui de cima eu aprendi a chorar E não sai daí que tem mais tempero E mais arte pra você logo em seguida Uau Que gostoso, hein? Quem diria, hein? Eu nunca vi você cantar tão mal assim Na vida Tem gente que tem sorte Tem gente que tem muita sorte É, não, mas falando em sorte Agora vamos comer, né? Que é hora boa Só tenho eu que vou comer E escuto você cantando Que beleza Ah, querido Derreti a manteiga Bem douradinha Que chama essa manteiga no azete Que fica com um cheirinho de amêndoa Aí o alho bem picadinho A farinha biju Agora pra dar esse aro sofisticado Eu vou utilizar um aro Comum Que se encontra em qualquer lugar Banana da terra, peixe Essa farofa maravilhosa Bacon Não é um simples sofisticado E o legal é que assim São ingredientes que todo mundo tem em casa Você pode fazer e dar uma sofisticada Opa Que me chamaram pra... Aí Não acredito Você vai comer também Leite de coco E aqui É uma cidreira 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 Eu gosto de coentro Acho que coentro e peixe Andam juntinhos e de mão dada Então agora eu vou fazer aqui, ó Uau Que lindo Que lindo E voilá E super brasileiro Super caissara E ao mesmo tempo Extremamente refinado E rebuscado E vamos pegar um talher aqui atrás Pode pegar pra mim Tá bom esse negócio, hein? Nossa senhora Isso aqui é tempero e arte Tá maravilhoso Que delícia E ó Tá uma delícia mesmo E foi delicioso esse programa Com muita música boa E com a comida dessa categoria Que é difícil encontrar Com essa simplicidade E essa delicadeza Só aqui Valeu Tchau Obrigado, gente Obrigada Valeu Tchau 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 Tchau